Caros Redbangers, sejam todos muito bem-vindos ao Lado B do Metal, mais um episódio aí, o tão esperado Kiss, muitos amigos pedindo, um ano e três meses de canal, não gravei porque, como eu sempre falo, são muitas bandas, então vai ser tudo gradativo, então eu vou lembrando de algumas bandas, eu vou gravando, não tem prioridade, deixando claro que não tem sequência, não tem prioridade, não tem uma ordem certinha, de repente os discos que eu vou mostrar para vocês hoje, se tiver faltando um ou outro, não tem problema, é o que eu sempre falo, eu costumo só compartilhar os meus discos com o canal, para ajudar os colegas e os amigos a conseguirem alguns itens raros, enfim, eu tenho observado que tem muita gente aí que está comprando os itens que a gente apresenta no canal, isso é muito legal, esse é o intuito do canal, o objetivo é esse, é conseguir discos raros, edições que ninguém nem conhece, um dia desse eu postei aí um vinil, um dia desse não, já tem uns dois anos, um vinil que eu tenho, o Serrote, do Judas Priest, o Penkiller, alguns amigos já adquiriram, depois de ver lá, já fica o interessado, procura, acha, enfim, a gente fica bem feliz, tá bom? Continue dando like aí, compartilhando o canal com os amigos, só tenho a agradecer, tá bom? Hoje eu vou gravar o Kiss, vou apresentar uma parte da minha coleção, depois eu vou apresentar outra, não vai ter, como eu falei, uma sequência, tá? Depois eu vou apresentar todos os meus vinis que eu tenho do Kiss, os pictures de disc, box, vocês sabem, a coleção do Kiss é gigantesca, são muitos itens, então se a gente, nossa, se a gente for apresentar em um episódio só, o episódio vai ter quatro horas, entendeu? Enfim, hoje eu vou dar início a uma parte da minha coleção do Kiss e agradeço a todos aí, tá bom? É só reforçando, seguir a gente no Instagram, Instagram tá sendo, assim, tá bem legal, tem muita gente, tá sendo bem seguido, né? Muitos seguidores aí, devagarinho, lá do B do Metal, no Instagram, sigam a gente, tá ok? Vamos dar início aí ao Kiss, psicografia aí do Kiss, do grande Kiss, tô até com a camisa aqui, ó, mostrar pra vocês antes dos discos, ó, essa camisa americana, veio de Nova York, já tem alguns anos que eu tenho ela, deve ter uns cinco anos, quase não uso, enfim, vamos lá, primeirão, o Kiss, Kiss Kiss, deu início aí a essa fabulosa grande carreira, né? Todos os meus discos são importados, não tem nenhum nacional, todos os americanos, europeus, japoneses, enfim. É só, se vocês acham que vocês já escutaram aí, meu cão, eu tô com um filhotinho em casa, o Jake Lee, já disse eu fiz um episódio com ele, né? Se vocês escutarem um fundo musical com os latidos aí, não reparem, mas é ele, tá com 100 dias, tá ok? Então vamos lá, vamos apresentar o segundo disco aí, o Rodem the Hell, edição lindíssima também, CDzinho todo remasterizado, ó, tá bom? Esse barulho aí, gente, é justamente o meu filhote ali, o Jake Lee tá fazendo, tá tocando terror aqui em casa, né? Já passamos aí momentos aí bem de madrugada, fazendo xixi, fazendo cocô, quase não dormi durante aí, acho que duas semanas, mas agora ele começou a ficar mais tranquilo, tá dormindo direto, mas agora ele tá aqui pertinho, tá preso, porque senão ele derruba o tripé, derruba o ring light, a câmera, enfim, tá ali preso ali, por isso ele já deu o primeiro latido, então vamos torcer pra ele ficar quietinho ali, tá bom? Mas se não fizer, não tem problema não, o fundo musical sai com ele. Dressed to Kill, olha aí, vamos lá, fabuloso Destroyer, eu tenho uma camisa também gringa do Destroyer, tá? Como eu falei, eu vou dar uma mesclada, vou apresentando, vai ser, não vai ter uma sequência, né? Depois eu vou, bastante coisa pra apresentar, Rock and Roll Over, olha aí, todos os americanos, assim como a banda, maravilhoso Love Gun, melhor disco do Kiss pra mim, sempre foi, eu amo todos, mas se a gente sempre tem um preferido, marcou muito a minha vida, o Dynasty, esse disco pra mim é fabuloso, melhor disco da carreira, que inclusive tá aqui, ó, esse é o melhor disco deles, Dynasty, esse disco aqui eu escuto, no dia desse eu peguei, escutei ele, o CD, esse CD gringo aqui, americano, escutei ele, escutei o vinil, que eu tenho o vinil da época, escutei o vinil, o relançado agora, 180 gramas, direta, sequência, porque eu amo esse disco. Olha aí, vamos lá, vamos ao próximo aí, Unmasked, Unmasked, eu adoro essa capa aqui, tá? Olha aí, Kiss é muito, são muitos discos, né? News from the Elder, aí, esse o grande Creatures of the Night, olha aí, esse barulho aí, é o Jake Lee fazendo um estrago ali, Lick It Up, olha aí, tá? Vamos lá, próximo disco aqui, olha aí, que maravilha, vou tentar dar uma agilizada aqui, tá, pessoal? Carnival of Souls, Psycho Circus, capa dessa edição aqui é bem legal, ó, em 3D, edição gringa americana, acho muito bonito esse 3D aqui, ó, detalhezinho bem legal, Sonic Boom, essa edição é aquela de JPEC, ó, olha aí que bacana, ó, capa quádrupla, o meu kart é bem bonito também, tá? Aí, o grande Sonic Boom, Destroyer, uma correção, eu tava com o Destroyer na cabeça, que eu tava escutando ele quase agora, esse que é o Monster, tá? Último trabalho da banda, 2012, se eu não me engano, Alive 2, Unplugged, tava escutando o Destroyer antes de gravar, tava com o ele na cabeça aqui, olha aí, vamos na parte aí primeiro aí dos DVDs, show aqui é muito bacana, show aqui em Buenos Aires, aqui solo de parte 1, americano, Rock the Nations, live, live, esse aqui é um piratinho, mas a imagem é maravilhosa, olha aí, que bacana também, ó, orquestra, e mais um, então é isso pessoal, fechando aí a saga Kiss, vão ser vários episódios, depois eu vou mostrar as revistas que eu tenho do Kiss, importadas, vou mostrar todos os vinis, que eu tenho uma coleção inteira em vinil, tem meus outros box, então vão ser vários episódios, tá? Esse é só pra dar início, lembrando que, deixando bem claro, eu amo Kiss, mas não é minha banda de coração, tá? Minha banda de coração, eu tenho, as bandas de coração que eu tenho, eu tenho muitos itens, como todos sabem, Ozzy, Judas Priest, Motorhead, Saxon, eu tenho, nossa, centenas de discos, em vários formatos, então o Kiss é uma banda que eu gosto bastante, mas não é uma banda de coração, tá? Não vão pensando que eu tenho 500 discos, longe disso, queria eu, mas eu dou prioridade às bandas de coração, mas não deixo também de gostar do Kiss não, tá bom? Então é isso, muito obrigado a todos aí, em breve outros episódios do Kiss, forte abraço a todos e até a próxima!